E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mostrar agora o nosso procedimento de safety car visto pelo piloto. É isso aí. Pô, essa é inamorável, né? Certo, tá bonito, né? Safety car? É, mano, eu tô aqui, eu acabei de sair da primeira figura. Tá, beleza. Mantenha aí, Lindenberg, a velocidade diminui, não passa, não passa. Diminui a velocidade, Lindenberg. Quando agrupar todo mundo, o último colocado chegar, você avisa a gente, beleza? Se ele estiver na sala, alguém poder avisar. Vixe, ou alguém passou rápido. É, deixa ele, ele tá por fora, os dois aí eles não estão no Discord. Mantenha uma distância aí pra não ter batida. Ainda não colou todo mundo, não, né? Não. Tá, mantém ainda o safety car. Pô, voltei. Já começaram? É, isso, meu. Fiz a largadinha bonitinha. O cara mandou... Tá em safety car, vem rápido que dá tempo. Você tá no box? Deixa eu ver como que tá aqui na câmera. É, ele ganhou algumas posições porque o pessoal se bateu aí, eu não queria vergonha não. É, e os caras que estão na frente, não sei se seria bom quicar ele ou deixar ele parindo. Eu acho que eles se ligaram agora que... Quicaram não, porque o Bruno tá muito na frente. Ó, o Pedro Alves, ele entendeu o que é safety car. Agora, o cara que passou lá, ele não tá no Discord, então deixa ele, ele é descartado. Elimina ele, né? É, só deixa ele correr. Caraca com o item. Caraca com o item. Por isso que é importante estar no Discord pra saber o que tá acontecendo. E eu ainda falei antes do dentro da corrida, entra aí que é obrigatório. O último já chegou na fila? Tá chegando. Já vem saindo no box agora. É o Senna. É o Senna, tá no box? Tá saindo agora, rodou. Puta que marido. Beleza. A volta... Tá ok já? Tá. Tá, a gente vai dar uma acelerada, mas não acelera muito, um pouquinho mais. Mantenha ali os 230, sem ultrapassagem. Só pra organizar. E manter o pneu aquecido. Pode acelerar um pouquinho mais, mas não ultrapassa. Distância de dois carros, todo mundo aí. Quem passou, tá valendo. Bateu, dá posição. Pode vir. Valeu, obrigado. Se você quiser, você pode manter a velocidade pra você não perder também. Então, aqui é o ponto.